Dando um pouco do panorama, esse é o panorama para a última rodada. E aqui eu vou dizer o seguinte, o que é preciso para ser rebaixado, tá? Para ser rebaixado, o Atlético Mineiro precisa perder do Atlético Paranaense, o Fluminense no mínimo empatar com o Palmeiras e o Bragantino ganhar do Criciúma. Nesse cenário o Atlético Mineiro é rebaixado. O Fluminense precisa perder para o Palmeiras, o Atlético Paranaense no mínimo empatar com o Atlético Mineiro e o Bragantino ganhar do Criciúma. O Atlético Paranaense se empatar com o Galo e o Bragantino ganhar, o Atlético Paranaense cai. E o Bragantino precisa ganhar o jogo. Se ele empatar, ele está rebaixado. E se ganhar o jogo, quais são as variáveis, Moçouros? Ele precisa que o Fluminense perca o jogo ou Atlético Paranaense e Atlético Mineiro não empatem. Um desses resultados, somado à vitória do Bragantino, ele também... Exatamente, um desses cenários, somado à vitória do Bragantino, o Bragantino cai também para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aonde o mais indigesto confronto que tem é para o Fluminense. É isso, é. Que é fora de casa para o Palmeiras. É isso. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto